Olá! Eu sou Karin. Eu sou Hongkong. Bom, se tiver shame, então vamos dizer que é um baita de um sarané. Gente, hoje no canal, pelos meus porquinhos que vocês estão vendo, dá pra poder tentar entender o que eu vou falar, né? Sim, nós vamos falar de dinheiro! E não é qualquer dinheiro, é o dinheiro que circula na Coreia. Sim, o dinheiro que circula na Coreia se chama Won. Sim, esse valor de essa moeda, a grande maioria das moedas no mundo, ela é influenciada pelo dólar. E atualmente, 1.000 won equivale a 3 reais. Real! Mas o que é 1.000 won? É isso que a gente vai falar um pouco do vídeo, a respeito da unidade, de como contar e como distinguir na hora que você estiver aqui. Porque se você já comprou sua passada de febre em Coreia, ou se você já planeja de ouvir daqui a um ano ou pouco, você tem que ter ideia pelo menos quanto que você vai... Como você vai utilizar esse dinheiro aqui, né? O que vale mais a pena? Eu tenho uma dica... Eu, por exemplo, quando cheguei aqui trouxe real, não troquei por dólar. Então eu consegui centavos a mais do que se fosse por dólar, né? Porque acaba desvalorizando mais. E valeu mais a pena em tese. Mas dependendo da situação, né? É mais interessante você trazer real do que dólar. Então vamos para a historinha. Once upon a time. Como é que é o wonzinho? Antes de tudo, vamos te dar uma informação. Gente, tem gente falando lá embaixo, mas a gente não sabe, mas a Coreia, o Japão e a China e outros países da Ásia têm suas próprias moedas. Então não vá confundir Yen com o Won. Cada um tem a sua particularidade, o seu valor. Vamos começar com as moedas. Porque todo país tem as moedinhas, né? Sim, a Coreia tem as suas moedas. E ela também tem nome. Gente, a primeira moeda que você vai ver de circulação é essa daqui, ó. Tá conseguindo ver? Sim, é 10 won. Ou então, tipo 1, eu vou mostrar porque eu tenho ela aqui comigo em mão. O que eu não tiver em mãos, eu vou botar digital. Ah, vocês conseguem ver, né? Vou botar aqui. E essa é a coroa da moeda, né? Ela é pequenininha, ela é bronze, né? E atrás ela tem um desenho. Geralmente em mãos tem desenho, né, gente? Ó, vê se consegue ver. Ó, é uma torre. Tá? Os brasileiros vão conseguir identificar o nome. Ela é... O nome, na verdade, significa... É... Tá... Bo... O coreano é péssimo. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tá... 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 Atrás da moeda. E o significado dessa torre, significa pagode. Pagode aí que você acabou de ver, não. Essa moeda de 10 won, ou 10 won, ela tem um valor igual de um centavo, gente. Ela não serve pra quase nada. É uma moeda que não tem um valor específico. Mas, ela é utilizada. Não significa que ela é um lixo, que você não pode guardá-la. Muito pelo contrário. Você vai utilizar muito essa moeda, sabe pra quê? Pegar, ou melhor, comprar, né? Você não vai pegar, você vai comprar com essa moeda, sacolas no supermercado. Sim. Acredite se você quiser. Porque, no Brasil, existe um desperdício, né? Mas, aqui na Coreia, o povo que pensa na frente, o povo que pensa no meio ambiente, não quer que você já veja sacolinhas plásticas no chão. Nem poluindo os rios. Então, por isso, eles cobram pra você ter as sacolas do supermercado, que elas grandonas pra você colocar tudo dentro. E aí, é onde você vai utilizar a moeda de 10 won, tá? A chibuã. É onde você vai usar ela. Então, guarde ela. Bote num cofrinho. Porque, quando você for sair na rua e precisar de uma sacola plástica, é ela que vai te salvar, meu filho. A moeda de 50 won, disso ela vai aparecer aqui. Digital. É a cara e a coroa dela. É. Ela... Eu não sei pra quê que ela serve. Uma figurinha atrás, que é o SAR, que significa o arroz, né? O desenho do arroz, que é muito importante dentro da cultura coreana. Aqui é a moeda de 100 won. Ah, essa aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer nos vida a vida. 100 won. Então, ela tem na sua parte de trás um homenzinho, gente. Olha só que zentinho, gente fina. Eu tenho uma história legal sobre essas moedas. Não é uma história legal. Tipo, porque eu não sabia ainda contar a moeda quando eu cheguei aqui na Coreia. Olhar o dinheiro. E aí, o meu sogro queria muito me ensinar e cismou que o rapazinho que era o senhorzinho aqui da moeda era o fundador do idioma Hangur. Só que eu... Eu, assim, gente, eu vi dorama, tá? Vi dorama, dorama é cultura. Digam o que você quiser. E eu sei que não é esse. Não é esse homenzinho do fundador do Hangur, que criou o Hangur, né? Portanto, quando eu fui estudar, a SP, quando chegou nessa parte das moedas, do dinheiro do homem, eu... Eu vi, eu pensei, viu? Estava certo. Viva os doramas! Nesse momento, eu senti orgulho de ser dorameiro. Eu pensei, caraca, dorama é cultura, véi! Serve pra você comprar cafezinho naquelas maquininhas, sabe? Quem nunca viu num dorama ou num filme coreano, aquelas maquininhas que ficam na rua pra você comprar café, leite, qualquer coisinha assim besta. Então, 100 won serve pra isso, pra aqueles cafezinhos. Aí você coloca na maquininha. Essa era moeda de 500... Deixa eu botar de cabeça pra baixo, cabeçuda. De 500 won, gente, moeda de 500 won. Eu achei uma luz, uma luz no fim do túnel. E atrás dela tem uma garça. Eu achei que era uma garça, mas na verdade é um tal do Gro, que é um animal típico aqui da Coreia. E eu não sei onde ele vive, acho que ele vive em Seoul, porque foi onde eu vi a explicação da historinha, né? Ela é bonitinha. E ela vale R$1,50 essa moeda, tá? Então é um... Das moedas que eu comecei a falar, essa aqui realmente vale dinheiro, entendeu? Que você vai poder comprar um café, você vai poder ir na lavanderia, porque lá na lavanderia acho que dá... É essa moedinha aqui. Eu ainda não vi na lavanderia. Eu sei porque falaram pra mim. Então, assim... É limpar o carro, dá pra limpar o carro com essa moeda aqui. Cheongwon. Cheongwon, ou Miwon, pra quem é brazuca, é uma moeda. É a nota, né? A primeira nota coreana. E ela significa que ela vale R$3,00. E tem um velhinho aqui bonitinho, não tão bonitinho. Mas ele era um filósofo da vida. Atrás tem uma pintura muito legal, que segundo a história, é onde ele morava, né? Onde ele viveu. Muito bonitinho. E a nota de... O Cheongwon. Vai aparecer aqui do meu ladinho, porque eu não tenho ela mais. Eu tinha uma nota daquela. E aliás, eu acho que é uma das notas mais bonitinhas que tem. E a foto... Tá vendo a fotinho da pessoa? Então, ele era um filósofo e tal. E essa nota vale R$15,00. Então já tá ficando com dinheiro na mão. R$15,00. R$15,00 é pra comprar uma comidinha. Nem que seja nada tailandesa. Uma tailandesa, uma vietnamita. Aliás, a vietnamita, ela é mais em conta e não tão apresentada. Fica a dica. Enfim, o imperador. Sim. Eis o imperador. Famosíssimo. O nome dele é o Rei Sejong. Sejong Dewan. Sim. Ele foi o criador do alfabeto Hangul. Vou botar a fotinho aqui do alfabeto Hangul pra vocês. Pra quem não sabe, né? Quem chegou agora na vida, né? Enfim. E esse cara aqui, ele é tão sinistro, tão bombástico. Ele é o Madara, cara. Ele é tipo o Madara, entendeu? Ele inventou o Hangul e ele é meio que adorado pela Coreia. Todo mundo ama ele. Tem uma estátua dele enorme lá em Seul. Tem um palácio dele. O cara foi show. E a nota, alguns anos atrás, era a nota mais alta da Coreia. Alguns anos atrás, né? Ele é o que vale ao 10.000 Won, né? Cheio de zerinho. Não significa que você ficou milionário não, tá? Ou Shiman Won, como você pode ver aqui, ó. Man Won, é a casa de 10. Então começa a complicar um pouco, porque já é mil, né? E aí você complica mais a história, porque agora você vai pro Man. O Man já é 10 mil. Então é uma contagem. Chon e Man. E aí confunde na hora de você contar um pouco o Won. E aí ela vale 30 reais no nosso dinheiro. Nosso real vale 30 reais. E enfim, vamos para a nota mais alta da Coreia. Valendo um milhão de reais. Pergunta que vale um milhão de reais. Sim, 50.000 Won ou O Man Won. O Man Won vale 150 reais. Então, meu amigo, se você tem essa notinha aqui, você tá com dinheiro no bolso. Dá pra você pagar comenda pros amigos. Ir em algum lugar. Pagar no táxi. Sim, 50.000 Won é um dinheiro bom. É um bom dinheiro. Tem o que dizer. E a fotinho da pessoa ali é a mãezinha desse cara aqui. Entendeu? É a fotinho da mãezinha do cara dos 5.000 Won. Como vocês podem contar, eu vou explicar rapidinho o que eu aprendi a respeito pra contar o Won, né? Por exemplo, se você tiver escrito 2.500 Won, você vai ler ou contar desta maneira. 2.500 Won. Então, significa 2.500 Won. Até aí, você até entendeu, né? De dinheiro é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Aí começa a complicar a vida. Porque aí vai pra casa do Man. Isso aí é um pouco complexado pra minha casa. Mas, gente, eu tenho 2 meses na Coreia. Pô, dá um desconto, né? Eu não sou nem uma autodidata. Se você é, para bem. Então, aí você vai ler, ó, 55.000 Won. Ou, eu vou complicar. 55.300 Won. Você vai ler O Man, que é 50. Na casa dos Man. O Man. O Chon, que é o 5. E depois você vai ler 5.300. 300 Won. Entendeu a complexidade? Você tem que ler o 5.000 Won. Ou 5.000 Man. Depois o 5.000 Chon. E depois os 300. Gente, isso é complexo demais na minha cabeça. Imagina, você vai ler. O Man ou Chon. 300 Won. Só Jesus na nossa vida, né? Mas você consegue. E aí tem os videozinhos que eu fiz um passeiozinho a alguns lugares. Algumas lojas, em alguns lugares. E aí vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? O preço da Corelha. Para você ter uma ideia. Esse daqui custa 42.394 Won. Esse pedaço de carne. 150 reais. O preço. Vai comprar uma carne de porra. Se ficar de boi nunca será, né? 150 reais. E ela tá 4.000. 1.000. 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